Outra noite no Orlando Baby, deixa ser lento Que andamos gostando E seguimos bailando Baby, sei que te encanto Outra noite no Orlando Baby, deixa ser lento Salve, salve, meus queridos! Diretamente aqui de Montevideo, Uruguai Então, buenas noches! Buenas noches! Hoje eu vou... Uma experiência diferentassa Hoje eu vou comprar o jogo de 2ª Divisão Uruguaia Porém... Porém, olha que bagulho louco 2ª Divisão Uruguaia Eles estão jogando somente no mesmo estádio E sem torcida Então não tem como entrar Porém, hoje o jogo é tão decisivo É um clássico aqui É Defensor contra Danúbio Que eu vou para o estádio do Defensor Que é o mandante da partida Só que não vai ser o jogo lá Eles vão botar um telão no estádio Para a torcida ver Quem ganhar esse clássico Sobe para a 1ª Divisão Uruguaia Ligando essa estátua aqui Confúcio Eita, está tão estranha Liga na prainha aqui, galera Marzão ali Liga aqui, tem umas pedras bem loucas no ar Olha aí, olha isso Agora eu estou... Cara, se é perigoso aqui o que eu estou fazendo ou não, eu não sei Mas eu estou indo Estou indo, se fosse no Brasil Prédio do Ibsen aqui Sozinhaço, mano Sozinhaço, ó Deus e eu Sempre, Deus e eu Liga no preço da diária, mano 96 dólares, está louco Isso aqui é quase o meu mês inteiro Isso aqui eu falo, falei isso na hora Olha o campinho que tem aqui, ó Olha isso Quadrinha Gramadinha ali pra cima A gente tem um basquete também Coisa boa do Uruguai Isso aqui é a resenha, galera Estava no posto ali comprando os negocinho O cara Falei pra ele que eu fui no jogo do Penharol também Olha, falou Me deu isso aqui de presente, ó A única em Tiara que ganha a partida Aí comprei essa Ruffles Comprei essa aqui, ó Essa Ruffles Comprei essa bolachinha Escuridão que é isso aqui, cara Os torcedores do Penharol são todos fanáticos, galera O cara estava me contando ali que ele foi ver jogo Em Curitiba contra o Atlético Paranense Ele foi ver jogo no No Allianz Parque contra o Palmeiras Foi ver jogo lá No Maracanã também Quando teve Flamengo e Penharol Ele foi em todos os jogos que teve do Penharol no Brasil Ele é sócio há 24 anos Um negócio incrível, cara Cantando as músicas comigo do Penharol Ali eu gostei, o cara ficou Feliz que eu fui lá Aqui tem tipo um Como é que é o nome disso aqui, cara? Viadutão Eu tô indo pro estádio Fica bem no centrão da cidade Aqui o Luiz Franzini É um estádio bem bacana Aqui do defensor Vamos ver como é que vai estar o clima lá Tô chegando a me atrasar Olha o estádiozão Luiz Franzini Todo roxo aqui, ó O defensor que é um time roxão Olha aí, ó Tá rolando lá um telão Será que vai estar da hora Isso aqui ou vai estar meio meado? Se é meio meado eu vou embora Liga nisso, ó Rochaço Que lindo, cara Que maravilha Que coisa boa, galera Será que vai dar boa isso aqui? Vamos ver Aqui, ó Torcida entrando por aqui Que tem umas quadrinhas também Tudo roxo, olha que bonito Olha galera, tu cobrão aqui Torcedor aqui, defensor Como é a rivalidade de defensor com Danubio E a importância do partido de hoje? Ah, é muito importante É a rivalidade É a segunda rivalidade mais grande do Uruguai Está Nacional Peñaroli E depois é o defensor de Danubio O lugar de defensor é a primeira E a primeira divisão E hoje está jogando a segunda Um partido muito importante E precisa da vitória Sim, ganhar ou ganhar Porque nem sequer no empate não serve Porque estão melhor eles de punta E o traque do estádio Muito estranho Vou mostrar pra vocês Um jogo que eu vou ver Dutão Esse jogo é um grande defensor Uma boa assistida Por o estádio Deu que é longo Estadio E aqui é que bancada Tudo roxinha Olha que estádio Espetacular São Luiz Franzine Muito bacana A torcida Assistindo o jogo Aqui, ó Tem bastante Quer dizer Tem mais ou menos Aqui, ó Assistindo ali Está cantando Aqui, ó Ah, não Para cima Para cima Gol do Donudo, galera 1x0 Lembrando que esse jogo Está saindo no estádio Sarrua Um estádio neutro Aqui em Montevideo Sem torcida Devido à pandemia Por isso que a torcida Do defensor Se reuniu aqui No estádio deles Para ver o jogo E está triste Com essa derrota Por enquanto Olha que imagem, galera Um torcedor aqui Só na minha frente Galera, e esse clássico É cheio de revelações Para o futebol No defensor Foi revelado De Arrascaeta E Loco Abreu E no Danube Foi revelado Ninguém menos Que Cavani Olha isso, galera Lembrando que o defensor É o que joga de roxo E o Danube Que joga de branco Agora o Navarro Que teve que sair Da zona de definição De Los Santos Vem o centro de Álvarez Contra um com o Maio Sigue Leandro Rodríguez na acción Rodríguez Olha esse estádio Osão maior raiz Aqui, ó Se liga aqui, ó Tudo Alame Alame Fartado Aqui é no estádio Fica bonito assim A meia luz, ó No telauzão Lá no final É que a torcida É a melhor equipe do mundo Setrame de 2007 Primeiro invicto Campeonato Uruguai Especial de 2005 Ali eu cambiamos La história O T é o 7 E o O é o 6 Net ao 76 Campeão Uruguai Vem pra monte de video aqui Tô vendo um jogo Defensor da segunda divisão Uruguai Pelo telão do estádio Num breu aqui da noite Num estádio Nem iluminado, tá? Deve ter que ir umas Cem pessoas Assistindo o jogo Meios mais loucos E o defensor Estou assistindo E eu tô Legal, tem cesta de basquete Isso aqui é a entrada Tem até uma quadrinha Society aqui Olha isso, que legal Tá vindo mó da hora Que dá pra jogar Um futezinho bacana Olha, se diga nisso aqui Olha só, mano Entrar aqui Pessoal, estou com o Ricardo Aqui Como é o teu amor Por o clube De defensor E qual a importância Do partido de hoje? Bom, como é o meu amor? A verdade É todo um sentimento É um quadro Que realmente Chega até o coração O busto de Luiz Franzinho Rulgador, presidente E sócio honorário O rosto, a raiz E dignificou E dignificou A dirigência 4 setembro de 2004 Olha que bacana Está Luiz Franzinho Tribuna Puntas Carretas Baluarte Defensor Rulgador Futebol Uruguai Se não tem isso Está de 8 a rua Se está sendo sem público Então, por isso Nos concentramos aqui Digo, para Encontrarnos um pouco Em casa E alentarnos Um pouco entre todos, né? As luzes aqui São roxas Muito bacana Isso aqui Isso aqui é o estádio Isso aqui dentro É aqui bancado E meus queridos Uma novidade muito legal Do OneFootball Agora você pode ver Os highlights Os melhores momentos, né? Falando aí no raiz Do Brasileirão Logo depois dos jogos Em altíssima qualidade Nada de ver Os melhores momentos Em qualidade ruim não, hein, meu querido? Então, baixa aqui o OneFootball O que você vê Depois dos jogos Cara, os melhores momentos Em altíssima definição Em altíssima definição No aplicativo de graça Do OneFootball Baixa aqui, meu querido Baixa aqui Esse segundo tema Que para deixar de ser zero Na nenhuma Comer É de giro definição Abre, bateu Abre, bateu Galera, o jogo está terminando aqui O defensor Que é o time Que é o da casa Que eu estou aqui Está perdendo 1x0 Com isso o Danube Que é o seu principal rival O táxi subindo Para a primeira divisão O táxi é enorme Da torcida Olha isso O táxi Achei que tinha que ganhar Tá perdendo O Danube está um frio Do caramba Que eu estou passando Muito frio Final de jogo Defensor zero Danube um E o Danube sobe A primeira divisão A torcida está muito brava Aqui, olha isso Xingando todo mundo aqui O pessoal que veio Do frio Do escuro Aqui do jogo Do telão E viu o principal Rival subir Para a primeira divisão Agora o defensor Vai jogar os playoffs Para ver se sobe ou não A clima está complicada Aqui galera Clima de luto mesmo Rolando uma certa confusão ali Pelo que eu entendi Tinha um torcedor Do defensor Chutando ali A cadeira A parede E alguns torcedores Foram cobrar Falando que o patrimônio É de todos ali Fui muito tenso Aqui depois De ver o principal Do gol subir Final de jogo Defensor zero Danube um Danube está na primeira divisão Do campeonato uruguaio E o defensor Vai jogar playoffs E galera Que coisa bizarra Que eu fiz hoje aqui Isso aqui é bizarro Que eu fiz hoje aqui Fui ver um jogo Pelo telão Defensor e Danube Segundo maior clássico uruguaio Na segunda divisão Fui jogo pro telão Fui frio do caramba Tinha eu Mais umas 100 pessoas No máximo ali no estádio Bizarro Isso aqui foi bizarro E a gente tem que andar 4 quilômetros Pra chegar no hotel Tem que andar toda hora De Montevidéu 4 quilômetros Pra economizar Porque o Uber aqui é caro Se liga aqui na pracinha São 1 e meia da manhã Tá rolando aqui Tá rolando um Futezinho aqui Olha isso galera Espetacular mano Futezão rolando Brabo aqui na pracinha Olha isso ó Que da hora Os caras jogando 1 e meia da manhã E que coisa pra tivesse no Brasil isso hein ó Olha o que coisa pra tivesse no Brasil Olha o que coisa pra tivesse no Brasil Olha o que coisa pra tivesse no Brasil Uh Então se inscreva no canal Deixa o like Olha o meu hotel É esse aqui ó New Arapei Hotel Centrinho aqui Cento e poucos reais a diário Tudo bem caro aqui No Montevidéu É isso aí meus queridos Então assistir esse jogo pra vocês aí Do telão A experiência é bem diferente Tipo talvez a mais bizarra Que eu tive aí Mas tipo Foi bizarra Então se inscreva Deixa o like É isso aí E até o próximo jogo Aqui no canal Futebol Pelo Mundo Valeu meus queridos E até o próximo jogo